E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta a Canonave, muito bem gente, estamos de volta com mais um vídeo de gameplay de Black Clover Infinite Night. Nossa, eu me enrolei um pouco porque vai ser vídeo de gameplay e hoje eu ia falar agora vídeo de gameplays, aí eu acabei de me enrolar aqui. Muito bem, gameplay de mais um personagem aqui maximizado para vocês, vambora. Hoje não vai ser de personagem 5 estrelas não, hoje vai ser de personagem que é originalmente 4 estrelas. Eu já estava me preparando para fazer desse tipo de personagem já. Bem, a personagem da vez hoje é a Sol, eu estava esperando já há algum tempo fazer uma gameplay aí da Sol porque ela é muito interessante. Ela tem uma skill que é bem interessante, que chama muito a atenção nela e que ela é uma opção defensiva caso você não tenha nenhuma e que é originalmente 4 estrelas. E ela sim é boa, tem o seu valor no jogo com certeza. Coloquei o equipamento do Harry nela, obviamente eu testei o Harry com o equipamento dele, então é nada mais justo que testar a Sol com o equipamento do Harry também, que é o equipamento padrão para personagem defensivo. O acessório é a mesma coisa de sempre e é claro no equipe o Aston e o Gordon para eles ficarem derrotando os inimigos sem tirar muito dano deles para podermos aproveitar ao máximo o que essa personagem pode fazer, para a gente poder ver o que ela faz ao máximo. Muito bem, vamos começar. Beleza, vamos prestar bem atenção nela agora. Essa é a primeira skill dela, aumenta a defesa dela e só. Essa é a terceira que é a barreira. Ela é a primeira personagem do jogo que tem barreira. Ela é a personagem defensiva do jogo que tem barreira. E essa é a segunda skill, que é um ataque em um alvo só. Em termos de skills é isso mesmo. É, então vou esperar agora a gente poder usar o Aon para usar o Aon aqui. Beleza, o Aon dela, ela bloqueia dano de damage slip, ou seja, se o personagem for dar dano de damage slip em você, ela vai bloquear esse efeito aí com o efeito do Aon dela. O efeito do Aon que não é tão interessante não. Você pode escolher o outro. É, ela não vale tanto pelo efeito do Aon dela não, mas pela terceira skill dela que é essa barreira dela aí. Agora se eu conseguir usar o especial nessa onda aqui, eu mostro como é que é o especial dela aqui. Se não, eu vou ter que jogar uma outra partida só para usar o especial dela. Eu espero poder usar logo. Tá longe de usar o especial dela, né? Mas vocês viram, já tiveram uma ideia geral de como ela é. Bem simplesinha. Mas pode fazer toda a diferença. Ah, e botar o modo de defesa, isso é bom, porque eu acho que eu vou poder usar o especial dela agora. Eu acho. Eu posso usar o do Gordon. É, acho que não vai dar para usar agora não, hein? Acho que não vai dar para usar. Vamos ver. Deu, beleza. O especial dela acerta três alvos na horizontal, usam dois hits. E aí ela chamou o dano para si no especial. Beleza, é só esperar eles derrotarem esse último inimigo aí. Pronto. Ação é basicamente isso. Como é uma personagem de quatro estrelas, é básico do básico. Como a gente já espera nesse tipo de personagem mesmo. Mas tem o seu valor, claro. E dá para ser usada em algumas coisas no jogo, com certeza. Vamos agora aqui para as considerações da personagem, mostrar aqui os status dela, o que ela tem, esse tipo de coisa. Beleza, vamos nela aqui. Muito bem, ela tem 2.986 de HP. É uma pena que não chega a 3.000, mas é um bom HP para um personagem de quatro estrelas, obviamente. A defesa dela é alta, é alta mesmo, para um personagem de quatro estrelas, a defesa dela é alta. Tem muitos personagens que são cinco estrelas que não chegam a essa defesa. A inteligência dela é 155, mas isso não tem problema, porque ela não é focada em inteligência mesmo, ela é focada mesmo em defesa. O ataque dela é muito baixo, 282. A speed dela também é baixa, 165. É claro, o personagem de quatro estrelas é o defensivo, vai ter speed baixo e vai demorar para agir mesmo. E a sorte dela é a sorte padrão de um personagem de quatro estrelas, 212. Vamos ver agora se ela tem alguma resistência. Nada aqui. Ela tem uma resistência dupla, perda de defesa. Ou seja, se você tentar diminuir a defesa dela, ela tem uma resistência a mais nesse quesito, mas no restante, nada a mais. Muito bem. Agora, aqui, o especial dela que pega três ovos na horizontal e chama o dano para a Cita no dois hits, que é aquele golem grande que ela usa. O efeito do Aon, que bloqueia a dano de damage sleep, de dela e de todo mundo que atacar junto com ela por um período de tempo. Muito bem. A primeira skill dela que aumenta a defesa dela e só. A segunda skill dela que desce isso, que ataca um alvo só, dá dois danos. E a terceira skill, que é a mais interessante dela, com certeza, que coloca a barreira nela. Esse que é a grande utilidade da Sol, a barreira que ela tem. E, vindo para essa parte daqui, aqui temos um equipamento que ela desbloqueia na Dung. Eu não sei que tipo de equipamento é, não sei se é um equipamento ou um acessório. Eu vou colocar ela na quest de busca para descobrir qual era o equipamento dela depois. Então, vamos agora aqui falar de onde é que ela é útil e o que ela pode fazer. Muito bem. A Sol é a personagem defensiva que você pode usar, caso você não tenha nenhum personagem defensivo disponível. Se você, por exemplo, tem um personagem defensivo que é 5 estrelas, mas já não está evoluído para 6. E tem a Sol que já está evoluída para 6, está no nível máximo. Você pode usar a Sol no seu time para defesa, com certeza, que ela tem a barreira. E ela vai, certamente, deixar os seus alvos, os seus alvos, não, os seus... Os seus outros integrantes do seu time. Isso, a salvo de dano por um período de tempo, com certeza. Se você não tiver nenhuma outra opção, você pode usar a Sol sempre para uma sobrevivência maior do seu time, com certeza. Ela é bem útil, sim. A primeira vez que eu consegui ganhar da Defensa Quest do Red Grants no nível de dificuldade máximo, eu usei a Sol junto com o Asta Negro na frente. O Asta Negro ficava com a skill de invencibilidade dela e a Sol dele, melhor dizendo, e a Sol ficava com o escudo. Assim, eu consegui deixar a minha equipe a salvo de dano. E isso foi um fator decisivo para conseguir ganhar da Defensa Quest do Red Grants pela primeira vez. Isso quando eu ainda tinha aquela conta antiga que eu perdi. Como agora eu já tenho muitos personagens fortes, eu não uso mais a Sol, mas eu posso usar ela quando, tipo, a Quest da Torre voltar e eu vou passar de andares mais fracos. Eu uso a Sol agora e deixo lá na frente, que agora eu vou ficar um pouco mais competitivo na Quest da Torre também. E aí vou deixando para usar meus melhores personagens só lá para os andares superiores mesmo. Então, a Sol vai ser útil para você nesse quesito. Quando você é um jogador novato, não tem nenhum personagem em 5 estrelas que é 6 estrelas defensivo ainda, e você tem ela aí 6 estrelas disponível. Ela vai segurar as pontas para você com certeza por causa dessa terceira skill dela que é uma barreira. A primeira skill dela eu achava que ela poderia ser um pouquinho melhor, mas como ela é uma personagem 4 estrelas, a gente não espera muita coisa mesmo. Então, tá beleza. Pelo menos está dentro do padrão do personagem que é pura e simplesmente defesa. Ela é totalmente voltada para a defesa. Se você tentar colocar uma build de dano dela, não vai dar muito certo. Então, você tem que investir ao máximo equipamentos que aumentem a vida e a defesa dela. Se você tiver o do Aistar Negro aí, que dá 2.500 de HP, 300 de ataque e mais defesa, perfeito. Ela vai ficar monstruosa com esse equipamento, com certeza. 4 estrelas dá para ser usada numa boa, caso você não tenha nenhuma opção. Boa personagem defensiva sim, com certeza. Se eu fosse colocar ela numa tier list, eu colocaria ela num rank A, por exemplo. Ela é de rank A, com certeza. Muito bem, gente. Então, é isso aí. Esse vídeo de hoje está terminando por aqui. Até breve.